A tenda de atendimentos está localizada em um shopping na zona centro-sul de Manaus. A campanha Serasa Limpa Nome segue até sábado, com o atendimento das 8 da manhã até 8 da noite. O local possibilitará que consumidores consultem os acordos disponíveis em seu CPF, diretamente nas praças. Mais de 100 empresas de diversos setores estão participando da ação, inclusive concessionários que oferecem serviços essenciais, como água, luz e telefone. É uma oportunidade muito boa para quem quer negociar suas dívidas, fazer uma consulta no seu nome e aproveitar as ofertas das empresas que são parceiras do Serasa Limpa Nome para negociar. O atendimento vai das 8 da manhã até as 8 da noite, de terça a sábado, e basta trazer um documento com foto para ser atendido. Quem não puder vir também pode participar do feirão. As mesmas ofertas que estão disponíveis aqui na tenda também estão disponíveis no nosso site feirãolipanome.com.br ou através do nosso aplicativo Serasa. Durante o feirão, o desconto das dívidas pode chegar a até 99%. De acordo com o levantamento da Serasa, em outubro, a região norte possui mais de 5 milhões e 45 mil pessoas inadimplentes. No Amazonas, são mais de 1 milhão e 45 mil endividados, que em média estão devendo R$ 3.574.